Hora do recado, telespectador! Eu fico esperando a sua mensagem, porque esse primeiro bloco de segunda-feira ele é bem... quantos foram? Quantos homicídios aí, ô? Crimes contra a vida, ô, diretor? Oito? Não, vamos, vamos. Não. Por isso que eu guardo o balão geral, hein? Informação e entretenimento. A gente dá uma quebra aqui. Senão ninguém aguenta, senão seu prato de comida azeda aí, ó. É, uai. O meu amigo Gerson Barbosa falou que comece o balão geral e coloca a bacia pra parar o sangue da Terezão. Para com isso, Gerson. 33, 99, 111, 14, 43. Enche o telão. Fala, Nico. Somos Leandro e Rosa. Estamos ligados no seu programa. Um abraço pra você e sua equipe. Depois passa aqui pra lanchar. Uai, aqui onde? Como dizia... Na onde? Na onde que é que é pra lanchar aí, ô, Valber? Escreveu um negócio pra mim aí? Não sei o quê? Nem foto colocou, ó. Já pra eu não saber quem é. Hein? Depois passa aqui pra lanchar. Qual Leandro que é esse? Barra de Lourdes? Onde é que é isso? Hã? Não, Barra de Lourdes eu sei onde é, mas eu vou chegar... Eu sei que é o Leandro. Qual Leandro? A Pedro Lessa? Eu vou achar... Eu sei quem é o Leandro. Agora eu sei. É irmão do Léo. Do Leonardo. Não, mas não é que os cantores, não. É outro. É o... O Abraão conhece ele, moça. É o Carregosa. Leandro Carregosa. Que faz coxinha. A melhor coxinha do Brasil. Agora eu sei. Boa tarde, Nico. No domingo foi aniversário da minha princesa. Que é essa aí, ó. É. Maria Fernanda. O nome dela é maravilhoso também, né? Maria Fernanda. Gostaria que vocês mandassem um abraço. E falar pra ela que a mamãe ama muito. Vou falar. Ô, Maria Fernanda. Sua mamãe te ama muito, viu? Pediu pra te falar isso. Verdade, ó lá. Somos de Santo Antônio do Jacinto. Olha o lugar que tem gente bonita, hein, rapaz. Eu queria ter nascido lá, uai. Você tá doido? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Cida daqui de Ponto dos Volantes. Oi, Cida. Gostaria que você mandasse um alô para as minhas filhas Palomi e Raira. Alô. Alô. Pega o telefone lá na Monier. Mandar um alô. Cadê o nome do telefone delas, ô? Alô. Alô. Mandou. Aqui a gente manda é balança, ok? Obrigado de nada. Eu vou mandar um balanço para as filhas Palomi e Raira. Vamos, Lamonier, lá para Ponto dos Volantes. Balança, Ponto dos Volantes. Você é um apresentador sensacional. Nossa, então eu vou mandar alô mesmo. Porque ela me fez o elogio. Alô. É alô mesmo. Ela que manda. Eu sou o quê mesmo, Lamonier? Que ela falou ali? Eu não tô conseguindo enxergar direito. O que ela falou ali, diretor? Leia para mim. Viu e o diretor vive cobrando de mim. Melhora, perfeiçoa. Se eu já sou sensacional, perfeiçoar o quê? Cada dia melhora, né, Lamonier? Adoro assistir. Não perco só um dia. Ele quer que eu engasgue aqui, né? Com essas piadinhas dele. Próxima. Opa! Boa tarde, Nico. Sou Andréia de São Paulo. São Paulo. Mas o meu esposo, Giovanni, é da cidade de Tambacuri. Amamos assistir o seu programa. Manda um beijo para minha sogra Celeste. Dona Celeste, um beijo para a senhora. Um beijão no coração do Giovanni. E no seu também, viu, Andréia? Onde é que vocês são lá em São Paulo, hein? São Paulo eu conheço, menino. São Paulo, terra boa, terra da garoa. Morei lá há muitos anos, né? Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a minha cidade. Mantena. Aqui quem fala é o Natanael. Natanael de Mantena. Tamo junto, hein, Natanael. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um alô para Leovanda de Capelinha. Negócio de alô. Tá pegando aqui. Que alô? Não, alô. Não, é balança. Manda um balança para a Leovanda de Capelinha. Sabia que a Record pode me chamar a minha atenção. O quê? Se eu ficar falando alô? É balança. Vamos. Balança, Capelinha. Próxima. Ó, rapaz. Boa tarde, Nico. Sou eu, o Merinda de Canflatone. Gostaria de te pedir um beijo para os meus sobrinhos de Patinga. Beijo também eu posso mandar. É, olha lá, do bairro Esperança. Aiane. Não, é nome composto. Aiane Sofia. Antony. Antony. E Alisson. Nico. Oi. Você e sua equipe são nota mil. Obrigada por alegrar a nossa tarde. Quando eu estive no Baixo São Paulo, na casa da minha amiga, Dona Clarice, tomando um cafezinho com ela. Fechei minha agenda de estudo, fui lá rapidinho e voltei. O Baixo São Paulo está assim de audiência do Balanço Geral. O povo tudo falando que eu sou nota mil, viu? É, é para falar isso também até dia de sábado e domingo dessa. Pode, né? Pode. Pode falar qualquer dia. Eu sou mesmo.